Manhã de Páscoa, dia 20 de abril de 2014. O menino acordou aceso. Ele vai começar a caçar os ovos agora. Será que o coelho deixou alguma coisa? Ih, o coelho deixou! Ah, eu acho que o coelho não alcança, não. Vê nas outras. Caramba, filho, ó. Vê no guarda-roupa agora, no guarda-roupa. Não, nas gavetas, né? Vê nas gavetas pequenas. Nossa senhora! É muito chocolate! E na toca? Será que tem alguma coisa lá na toca? O quê? Eu sou uma da Mônica! Olha que lindo! Será que tem mais alguma outra coisa? Procura lá dentro, que o coelho às vezes esconde direitinho, né? Lá dentro da toca. Vê lá dentro da toca se tem mais alguma coisa. Dentro da toca. Procura direito. Procura direito. De quem que é esse? Do homem-arene. Ai, que legal esse coelho! Eu sabia! Você sabia! É Cristo! Então, agora dá Feliz Páscoa pra cá, pra mamãe. Pra mamãe desligar a câmera. E na nossa criança? Ai, eu acho que não deve ter na dela não, viu? Eu tenho que procurar. Não, mas dá uma Feliz Páscoa aqui pra câmera, dá? Sim. Dá uma Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. E aí E aí Obrigado.